...de Super Estrelas, definindo a primeira classificada ao Money The Bank. Americanas, Zelina Vega, Kiana James, a japonesa e o Sky. Contagem dupla ali, a juíza ficou até confusa, não posso definir, porque as duas colocaram o braço sobre a Kiana James ao mesmo tempo, é? Exatamente isso, a Kiana James tá batida ali, mas não tem vencedora, tem que apenas uma vencer nesse combate triplo, então a James B. não pode contar. Aqui é pavio curto, hein, Roberto? Aqui é pavio curto, hein, Zelina Vega e o Sky. Uppercut daí, ó. Quebrou tudo no vestiário do Damage Control. Chutou cadeira, mesa, quebrou o televisor. E a situação do Damage Control não tá nas melhores, o exemplo disso é a falta das companheiras aqui nesse combate. Nem a Dakota cai, nem a pegatinha cai de sense não. Underhook, backbreaker para... E o Sky parece no ataque da Kiana James. Agilidade, foi para um gore lá do outro lado. Levanta a Zelina Vega. Esforço para o Power Boom! Contagem para a executiva, quase a Kiana. Resposta daí, pode ser! Agilhada. Esse é o problema de um combate triplo, Roberto. É um olho no gato, outro no peixe. Exatamente. A Kiana James fez um grande trabalho em cima da Zelina Vega, ia vencer. E aí o Sky interrompeu a contagem. Isso é demais, isso é demais. O nosso público no Texas, conhecendo o talento dessas três superestrelas. Porém, apenas uma estará no Mani Indeber. Zelina Vega. Chute em cima do Sky. O sangue latino de Zelina. Ataque duplo para ela. Conseguiu ali uma tesoura. Precarina da Zelina. Small Package. Conseguiu se livrar da Kiana James. Segue o equilíbrio nesse combate. Míssil drop daí o Sky. O que é isso? Aí o Sky pareceu tão fácil esses golpes aí nas cordas. É impressionante. Já vai engatando o seu arco-íris, mas foi inteligente. Olha a homenagem ao Rei Mistério. É um 619 da Zelina Vega. Parte o paro para a Brox. Um. Dois. Sansa Flip Powerbomb. Muito bem encaixado pela Zelina. Fica muito bem no combate, Zelina. Fazia tempo que a gente não via ela num combate. Feminino tá saindo muito bem. Sem dúvida. Esta é a era de ouro do wrestling feminino. Na tela você acompanha o campeão do NXT, o parça, Trico Williams. Que será seu adversário amanhã. Vai sair de uma batalha real no NXT. E Morgan não é o coletinho do Remstead, do Dominique? É mesmo, Roberto. É o colete do Dominique. É o colete do Dominique. Será? Será que esqueceu no quarto, como o Carleto falou? É, o Carleto sabe das coisas, né? Não pode ser. O Carleto sabe das coisas com toda a idade avançada. Já viu tudo na vida. Mas olha só que o coletinho do Dominique. Foi para o Coiris. Na contagem pode ser e aí está. Arimpando o passaporte rumo ao Money in the Bank. E o Sky. A gente falava que normalmente vence quem é mais esperto. Nesse caso, não. É a exceção da regra. A E o Sky fez um grande trabalho. A tracou a Kiana James. Um golpe preparatório. Depois o Arco-íris, seu finalizador. E dessa maneira ela conseguiu a vitória. Importante vitória. E o Sky é a primeira já classificada para o Money in the Bank feminino. É. E foi vencedora já a E o Sky, né? Já venceu o Money in the Bank. Vai buscar a segunda vitória. Money in the Bank, dia 6 de julho, em Toronto.